Vamos continuar falando ainda em eleição, rapidamente nesse bloco, e esse aqui acho que tem sangue nos olhos mesmo, porque olha só. Um outro pré-candidato à presidência, o Ciro Gomes, ganhou as manchetes nesta segunda, nesta quarta-feira, né? Segundo, informa a coluna Painel da Folha, o pedetista se reuniu recentemente com o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Com a provável saída de Lula do páreo, Ciro sonha em contar com o Fernando Haddad como vice de sua chapa. Andreas, eu começo com você. Acho que é sonho de uma noite de verão, de fato, o PT vai ter candidato? Como é que você vê essa fala do Ciro? O PT vai ter candidato. Temos falado isso aqui desde sempre. Não há hipótese de um partido que venceu as últimas quatro eleições, a presidente, as duas do Lula e as duas da Dilma, chegar na eleição seguinte com todos os problemas que há, com a condenação do Lula, com tudo que sabemos, e não se lançar para defender essa posição. Aí você também precisa considerar, para além disso, a história do PT, que é, em termos nacionais, um partido centralizador, que sempre lança candidato, aliás, poucos candidatos, né? Lula e Dilma, ao longo do tempo, nunca numa campanha nacional, o PT apoiou algum outro partido. Você tem coligações regionais, composições regionais, mas no que é decisivo, inclusive nos governos estaduais, de modo geral, os mais importantes, o PT tem candidato. É da natureza do partido, uma natureza hegemônica da esquerda. Aliás, o partido conquistou isso com a adesão desses satélites todos, PCdoB, PSOL, estão todos brigando, né? O PCdoB, claramente, para ter direito a indicar o vice na chapa do PT. O lançamento da Manuela Dávila não foi por outro motivo. O PCdoB escolheu aquela que quer indicar como vice do candidato do PT. Se for o Lula, tanto melhor. Se não puder ser o Lula, algum poste será indicado para representá-lo. Mas eu vou insistir na minha tese aqui. Esqueçam o Ciro Gomes em composição com o PT. Seja quem for o petista que dispute a eleição em nome do PT, o candidato será Lula. O candidato estará lá representando o Lula. Já falei isso aqui. Com ou sem Lula na cédula, Lula será. Pode cortejar o Haddad à vontade, pode fazer o que quiser. Acho mesmo que ele tem que fazer isso. O segundo turno é uma realidade. Apoios serão necessários. Mas o Ciro Gomes será o candidato do PDT by himself. Espera. Isso mostra que o Ciro Gomes, em uma larga convivência com o PT, partido do qual já foi ministro, etc., não aprendeu nada. O PT é como a fábula do escorpião. Usa os seus aliados para fazer a travessia, chegando do outro lado, dá aquela ferroadinha básica e deixa o hospedeiro a míngua. Não vai apoiar nenhum candidato do PSB, do PDT, do PCdoB, de nada disso. Pensa ainda ser o detentor do monopólio, da hegemonia da esquerda. Vai tentar atrair todas essas legendas para secundar o seu candidato plano B. E deve ter sucesso com a maioria delas. Eu acho que o PDT fica fora, pode ser ainda que o PSB fique fora. Mas estará lá o PCdoB ainda pagando tributo ao PT e outras legendas satélites podem se juntar. Só acho, eu só discordo do André Asa quanto ao peso do Lula ou quanto à possibilidade do PT ainda defender uma posição nesta eleição. Acho que vai ser uma eleição em que o PT vai minguar, vai minguar no Congresso, vai minguar nos Estados e vai ficar fora do segundo turno. Eu acho que a grande probabilidade é da gente ter o PT fora do segundo turno com uma disputa de centro e centro-direita no segundo turno. Essa é a minha leitura hoje do cenário. Eu acho que eu não vejo nem no Jacques Wagner nem no Haddad, que são os dois nomes colocados para substituir o Lula, potencial para ir a um segundo turno. Acho que mesmo o Jacques Wagner sendo do Nordeste, o fato dele ter sido ministro da Dilma, ser citado naqueles áudios, ser muito próximo do Lula. Toda a narrativa do que o PT promoveu aí nos últimos anos na Petrobras, tudo isso vai impedir que um candidato do PT vá ao segundo turno. Vamos ver, é uma aposta, eu sei que eu estou arriscando, mas não vejo o PT no segundo turno em 2018. E a sua aposta, Madu? Eu acho que o PT está realmente se desmilinguindo, basta ver o resultado das últimas eleições, as eleições municipais foram em 2016, o PT veio, se não me engano, em oitavo lugar. As esquerdas, de maneira geral, elas estão perdendo o espaço no panorama eleitoral brasileiro, claramente. E o PT, como o partido mais importante, teve no poder esse tempo todo, curiosamente, com apenas dois protagonistas, a Dilma e o Lula, vai ter que apresentar candidato? Vai, vai ter. Não creio que seja o Lula, eu acredito que dentro do que se está assistindo aí, o Lula vai ser preso, vai ser preso e não vai acontecer nada, não vai haver nenhuma instabilidade institucional no Brasil, nenhuma revolta popular, não, ele será preso e alguns dias depois será esquecido lá. E eu acho que tem dois candidatos naturais, o Jacques Wagner e o Haddad, e que serão, evidentemente, não estarão no segundo turno, certamente, e vamos ver, nenhum dos dois, eu já li, né, que está afim de ir para o sacrifício. Vamos só, pessoal, Patrick. Oi, vai lá, Andraza. Deixa eu só fazer uma nota instigada pela Vera, porque o debate é bom. Já falei aqui, já me comprometi com essa tese, inclusive falei várias vezes, acho que há um lugar no segundo turno, analisando o cenário, para a esquerda. Acho que um lugar no segundo turno será da esquerda. E a gente não pode esquecer, ou melhor, precisa considerar, já está colocado isso, um caráter plebiscitário dessa eleição, né, que aí o PT fica meio de lado, é a figura do Lula, candidato ou não, que será avaliada nesse plebiscito. E isso é muito importante. A gente vai separar, e eu concordo, a míngua do PT, e é possível que o PT tenha um candidato no segundo turno e mingue nos estados, né, mingue em representação na Câmara, eu apostaria nisso. Mas é que o PT é uma coisa, o Lula é outra. E o caráter plebiscitário dessa eleição me parece já dado. Ou seja, muita gente votará no candidato à esquerda, no candidato do PT, em desagravo ao Lula. E é claro que a capacidade de transmissão de voto dele diminuiu em relação a 2014, mas ela continua existindo com vigor, considerando o fato de que o candidato petista não seria a Dilma inexpressiva, que jamais havia disputado uma eleição. Se for um Jax Wagner, é um governador do Nordeste, com peso, com força, né, com memória eleitoral. Eu sou pessimista nesse aspecto, eu gostaria de que a gente tivesse centro e centro-direita no segundo turno, mas acho que o PT terá um lugar lá. Eu acho que não por alguns fatores. Você vai estar com a recuperação econômica rodando num nível maior do que hoje. Hoje eu participei num debate com o professor José Roberto Mendonça de Barros, que fez uma projeção de crescimento do PIB para esse ano de 3,5%. Falou da recuperação já em setores como o setor imobiliário, no próprio emprego, na produtividade das empresas, no consumo de bens duráveis. Tudo isso faz um cenário em que não vai mais ter esse saudosismo, esse banzo do PT. O Lula fez um poste como o Dilma al-CEF quando ele estava no poder. Ela se reelegeu quando estava no poder. O PT está fora da máquina. Está fora da máquina nos estados, nas capitais e no governo federal. Está fora da máquina nos fundos de pensão. Está fora da máquina nas estatais. Essa narrativa do Lula coitadinho está perdendo vigor conforme andam nas outras instâncias os processos contra ele. Então ela já não comove ninguém. O Jacques Wagner é um candidato fraco. Candidato que quando fala parece que está na rede se balançando. Essa preguiça do Jacques Wagner, essa coisa meio Dorival Caíbe dele, pode valer para a Bahia, não cola no resto do Brasil. Então eu acho que é uma série de fatores que me levam a pensar numa eleição sem a esquerda no segundo turno. Eu acho que o Brasil, diante do Petrolão, sofreu uma guinada para a direita. Eu acho que não é uma guinada só uma direita, Bolsonaro, uma direita, direita. É um centro-direita. Você tem um campo aberto para propostas de cunho liberal, reformista, em diferentes matizes. Então eu aposto numa eleição diferente dessa vez. Quer falar alguma coisa, Madu? Não, só discordo. Olha que ousadia minha, um pouco do professor Mendoza de Barros. É assim, até o número que eu diria 2.8 foi que cresceu, parece que cresceu ano passado o PIB, ou no último trimestre. Mas eu não sou ainda tão confiado, eu não sei também as fontes dos números dele. Mas a minha intuição, eu não acredito que essa melhora possa ser tão pronunciada e que seja consistente a ponto de estimular o eleitorado. Eu acredito mais na questão política, na experiência passada de governos de esquerda, que deixaram o Brasil numa situação, para ser assim, bem calminho, muito delicada do ponto de vista de contas públicas, de emprego e tudo mais. Eu não acredito muito que vamos ter um eleitorado entusiasmado com a melhora do Brasil. O pessoal mais é cascudo, calejado com as agruras do passado.